Como foi que aqui chegámos com a dor da incerteza Que amarra Portugal ao peso desta tristeza Como foi que nos deixámos arrastar para o vazio De tanto sonho traído que não se cumpriu Despertar de novo, resistir de novo E sonhar de novo, e sonhar de novo Chegam aves de rapina mais os vampiros do Zeca A esta pátria cansada de uma tão dura hipoteca Quiseram fazer o preço à nossa soberania E vender-nos a retalho em bancas de Romaria Despertar de novo, resistir de novo E sonhar de novo, e sonhar de novo Como foi que aqui chegámos com a dor da incerteza Que amarra Portugal ao peso desta tristeza Como foi que nos deixámos arrastar para o vazio De tanto sonho traído que não se cumpriu Despertar de novo, e sonhar de novo Despertar de novo, resistir de novo E sonhar de novo, e sonhar de novo Chegam aves de rapina mais os vampiros do Zeca A esta pátria cansada de uma tão dura hipoteca Quiseram fazer o preço à nossa soberania E vender-nos a retalho em bancas de Romaria Despertar de novo, resistir de novo E sonhar de novo, e sonhar de novo